E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, é o seguinte, hoje nós vamos com tudo, vamos invadir a casa do boot, resetou a última casa lá em cima pra mim galera, eu não sei o que aconteceu, vou ter que ir lá quebrar tudo de novo, beleza galera? Pô, mas tô muito chateado com o jogo aí que eu fiz um investimentozinho aí no jogo, na verdade eu fiz não, foi um patrocínio aí, entendeu? Que eu consegui, vou até num próximo vídeo vou estar divulgando esse patrocínio aí, ele colocou ouro pra mim, eu coloquei ouro, só que a loja o que que fez? Eu investi em moedas de ouro pra trocar nasquelas caixas lá e a loja mudou cara, a loja mudou agora tudo no dinheiro, eu não sei, mandei mensagem pra ele lá também, já falei com o patrocinador pra estornar a compra né? E vamos que vamos galera, vamos que vai resolver, vai ser tudo resolvido, sem estresse galera, é o seguinte, então vamos fazer o seguinte, vamos invadir ali galera, vamos invadir essa casa do boot aqui que pra mim resetou galera, pra mim resetou. Antes de eu começar a brincadeira, que eu gostaria de pedir muito o like de vocês na descrição, beleza? E que se inscreva também no canal do meu camarada Oi Sinistro aí, dá uma força lá pra ele lá, valeu, ele tá postando vídeo de last day todos os dias, o link vai tá na descrição, valeu? Beleza, galera, eu também tô trazendo aí um sorteio, se até o dia 31 eu pegar 200k de inscritos, eu vou fazer um sorteio de um gift card pra vocês, beleza? Então vamos lá galera, então hashtag 200k, deixa no comentário aí, beleza? Então vamos lá, vamos lá que a parada aí vai ser insana aí, beleza? Opa, aqui ó galera, reparem aí galera, tá vendo? Vou rodear a casa do boot todinha aí, ó, pra vocês verem, ó, vamos ver o coisa aqui, ó, beleza? Tô com a machadinha ali, show, é impressionante galera, impressionante aí, ó, resetou somente essa casa aqui, as outras eu fui lá e não resetou, vocês viram que eu fiz vários vídeos aí, né? Da invasão, né? Opa, 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 vamos ver o que tem aqui pra gente aqui galera, e daqui eu vou buscar bauxita, né? Que eu já tô preparando a minha, a minha parada do armiro lá, a bancada do armiro, e vamos que vamos, vamos lá, quebrar tudo aí galera, opa, quebramos, olha isso, vamos ver se tem ferramenta aqui, ó, tem umas paradinhas aqui, show, vamos lá, vamos quebrar aqui, vamos quebrar aqui, aqui é tudo nosso, fiz uma quantidade de machadinha legal aí, qualquer coisa a gente usa lá, aqui não tem nada, ó, aqui não tem nada, beleza, quebra aí, ó, vamos destruir tudo de novo, resetou somente essa, deixa no comentário aí galera, como é que ficou a de vocês aí, se resetou a machadinha maneira, vamos quebrar logo ali, A machadinha quebrou, beleza, show, deixa no comentário como é que foi, que resetou a de vocês aí, beleza? Então vamos lá, vamos lá, vamos quebrar aqui o lado de cá, estamos quebrando tudo galera, estamos quebrando tudo, E essa daqui era da moto, não lembro, não, acho que a da moto é a de baixo, a da moto é a de baixo, tem outro baúzinho aqui, ó, baúzinho aqui, tem ouro, também não tem nada aqui, né galera, não tem nada aqui, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, Tá quebrando a machadinha todinha, não sei nem se vai dar pra usar a machadinha, ah, quebrei no lugar de errado, né, era pra ter quebrado aqui, é, mas tá maneiro, tá maneiro, vamos lá, vamos lá, vamos lá que a gente vai ver ali, ó, não sei porque tá quebrando a machadinha errado, beleza, tem a bauxita ali, vou levar essa glock aqui que a gente vai invadiar, tô com uma machadinha só galera, tô com uma machadinha só, mas nós abrimos a parada ali, Tem um baúzinho aqui, ó, vamos ver que tem esse baú aqui, opa, tem aquele porretão ali, beleza, show, tem mais aqui, ó, tem mais um baúzinho aqui, ó, tem mais um baúzinho aqui, cadê, não, aqui só tem esse aqui, galera, só tem esse, e o outro lá de fora, vamos ver ali, ó, já quebrei aqui, então a gente vê que tem aqui, ó, tem o carvãozinho, aqui tem pá, beleza, tem nada de bom aqui, vamos ver que tem, podia ter a bauxita ali, aqui, opa, vamos ver o tanque dele aí, o tanque dele, falta coisa pra carvãozinho, Caraca, ó, bastante coisa, vamos lá, vamos lá, vamos lá aqui, ah, não, ah, é que vou quebrar aqui? Ah, vou quebrar aqui, vamos quebrar aqui, vamos ver se dá pra quebrar aqui, se a machadinha não vai quebrar, quebramos aqui, não tem nada aqui dentro, tá vendo aí, ó, tem nada aqui dentro, esse último, ai, merda, pô, vamos lá, beleza, galera, vamos fazer o seguinte, vamos invadir a lá, a pedreira lá, em busca de, em busca de, deixa eu ver a parada aqui, vou comer logo essa parada aqui, ó, a gente dá uma subida ali, beleza, que a gente vai ficar com sede mesmo, por sei, vamos ver se tem, se tiver uma água aqui, eu vou beber, não tem água, eu vou partir com tudo aqui pra pedreira aqui, galera, vamos lá, vamos com tudo que vai dar bom, vai dar bom, é, deixa o like de vocês, hein, galera, compartilha aí, hoje, galera, tô soltando esse vídeo, hoje, às 18 horas, eu vou tá invadindo o bunker, valeu, eu vou dar um pulo lá no bunker, lá, e vou ver o que acontece lá naquele bunker, lá, vou invadir pelo menos o, o primeiro solo lá, vou fazer uma série de três vídeos, entendeu, invadindo ali, e vamos ver o que que vem, coisa boa lá pra gente, lá, beleza, conto o apoio de vocês aí, deixando o like, comparecendo nos vídeos, tá, dá essa moral aí, galera, comparece nos vídeos aí, ó, vamos pegar logo já aquele carinha aí por trás ali, o problema, cara, que vem logo, você tinha que ter como pegar por trás também, ó lá, veio o tóxico, ó, não, já veio logo, caraca, veio lá, vou partir pra porradaria, galera, vou partir pra porradaria, não vai ter como, vamos lá, vamos com tudo aqui, beleza, duas dessas daqui já explode eles, ó, pegamos o cartãozinho C, show, vamos ver aqui, vamos ver aqui, ó, corda, pô, eu vou pegar corda agora não, vou pegar corda agora não, vamos pegar uma cordazinha aqui, que aí, o que que eu vou fazer, ó, uma, duas, e é três, na verdade é três, eu conto errado, beleza, o que que eu vou fazer aqui, galera, a estratégia é a gente fazer a nossa picareta aqui, vamos pegar as pedrinhas aqui, ó, vamos pegar as pedrinhas, opa, já tem um gordão ali, ó, vamos pegar logo esse gordão aí, sapeca logo ele aí, essa espada aqui é muito veloz, cara, muito veloz mesmo, subimos de nível, galera, subimos de nível, porque eu comprei aquela parada de XP lá, então a gente vai subimos de nível mais rápido, entendeu, ainda bem que eu não preciso de eu gastar ali, beleza, show, uma, duas, três, já era, já arranquei a cabeça dele, não tem nada aqui pra gente aqui neles, então a estratégia é bauxita, né, galera, a estratégia é bauxita, caraca, já veio duas, cara, o cara me bateu, que porcaria é essa, ué? Ah, galera, vamos botar reviver aqui, vamos ver o que acontece, galera, o palhaço que me pegou ali, ele tava armado e eu não vi que era um puta armado, cara, pra mim era um... Ô, cara, sacanagem, opa, sacanagem, galera, sacanagem, só que vem pra mim aí de arma aí, ah, não ferra, vamos lá, vou me equipar aqui, galera, e já volto, Então, galera, tô voltando lá, me equipei ali mais ou menos ali, tô voltando lá pra gente ver o que a gente consegue lá naquela pedreira lá, pô, cara, mó esculacho, dei mole ali, galera, dei mole, mas eu vou pegar a rebauchita que tem lá, vou pegar a rebauchita que tem lá, entendeu, e começar a fabricar meu alumínio, né, meu alumínio, tomara que a gente não dê mole ali de novo, né, podia, cara, os corpos ficarem lá, né, será que de repente tá os corpos lá? Ah, porque eu tô voltando rápido, né, vamos ver aqui, vamos ver, não fica nada, vamos pegar aí, ó, já veio logo um... Toma, toma, pronto, já cai de joelho aí perante o tubarão, beleza, vamos fazer o seguinte aqui, ó, vamos dividir, dividir, show, vamos dividir aqui que a gente vai... Essa madeirinha aqui, madeira a gente precisa pra poder fazer a nossa picareta, caraca, já veio um palhaço aqui, ó, toma, toma, já vem outro ali, ó, toma, toma, já era, já caiu de ralo, vamos pegar, vamos pegar, cadê, vamos dividir aqui, ó, galera, dividir, vamos fazer as divisões aqui pra gente poder pegar a nossa... Nossa bauxita, hein, galera, e só na bauxita, aquele macetinho da bauxita, que eu já trouxe o vídeo aí pra vocês, pega aí a madeira, pega a pedra, vamos ver se dá pra gente fazer ainda, não dá não, então tá faltando... Opa, vamos devagarinho aqui, ó, vamos ver se a gente pega logo isso aqui por trás aqui, ó, já dá uma nele, beleza, show, veio muito de uma vez, galera, veio muito de uma vez, beleza, vamos comer aqui, ó, show. Ih, rapaz, boa, come aí, vamos destruir logo esse gordão aqui, ó, vamos ver quanto a gente arranca de vida dele aí, vou nem sair, ó, vou nem deixar ele levantar ali, caraca, morri de novo, cara, que porcaria é essa, cara? Impressionante, galera, impressionante, bichinho tá vindo com violência aqui pra cima da gente, cara, tá vendo ali, cara, o... Pô, tô perdendo muita arma aqui, galera, muita arma, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, olha aí, galera, aquele ação aí que eu fiz aí do... Do lobo aí, vamos ver aí, ó, os prisioneiros aí, ó, 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 hehehe, eu fiz a nova cadeia aqui, beleza, o que que eu fiz? Consegui prender o lobo ali, entendeu? Infelizmente eu tive que matar um zumbi desses daí, vamos ver minha moto aí, galera, vamos ver minha moto aí, ó, minha moto tá faltando... Tá faltando dois motores, tá faltando uma roda, tá faltando... É... um tanque, né, galera, um tanque, vamos ver se nessa invasão do bunker aí a gente consegue pegar essa parada aí, eu vou fazer o seguinte, vou lá na casa do Butch lá, vou limpar a parada toda lá, depois eu vou me preparar pra invadir essa... essa pedreira aí, porque, porra, fiquei bolado, cara, fiquei bolado, fiquei boladão mesmo, verida, vamos botar a correia aqui, Vamos lá, vamos lá, aqui, aqui, a gente não pode dar esse irmão não, morreu aí, hi, 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 ah, moleque, que que é isso? Na série da invasão eu me estrepei, cara, é, vamos ver, vamos ver, hi, 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 ah, moleque, que que é isso? Vamos pegar tudo que tem direito aqui, a gente leva pra casa e encerra o vídeo, porque hoje foi fraco, hoje nós demos muito mole aí nessa parada aí, pô, o cara vem com aquela arma sinistrona lá, cara, aí não dá, né, aí não dá, porra, eu tô me espetando ali, como é que eu pode ser tão burra assim, cara, vamos equipar aqui, equipar, beleza, vamos ficar bonito na fita aí, pra ficar sinistrão, vamos pegar aqui, daqui, depois a gente vem varrendo ali, beleza, show, vamos equipar com facão, vamos lá, o que dá pra pegar a gente pega, aí eu não vim com a mochila, galera, dei mole também, ó, tá vendo? Vendo? Tubarão tá cabecinha de bagre, mano, Tubarão tá cabecinha de bagre, boa, boa, agora eu tô meio equipadão, vamos ver se aqui aqui de repente, aqui de repente podia ter a mochila, né, se tivesse a mochila aqui, aí era top, vamos levar o... Vamos levar essas paradas aqui, né, quem sabe tem a mochila aqui, ah, não tem, pensei que era a mochila, pensei que era a mochila, eu tô falando pra vocês que eu tô meio pirado, pô, não tem nenhuma mochila aqui na casa, mano, que isso, impressionante, então galera, vou encerrar o vídeo aqui, vim pegar o que tinha de direito aqui na casa do nosso vizinho, tamo junto, abração, fui!